O Jean tá reclamando com o Luca porque eu não deixo ele gravar um pouco. O Jean nunca vai me achar. Olha, gente, o braço pintado dele. É obra da Jolie. É, mas faz parte. Ela foi malvada comigo. Oi, oiziner, tudo bem com vocês? Ó, a gente já mostrou o Monter, mercado, várias vezes aqui, né? Só que assim, eu queria mais opções de lugares pra fazer comprinhas. Tá, e o que você quer? Tem como você mostrar alguns produtos, só pra ter assim noção dos lados. Produto da onde? Por que lugar diferente? Do Monter? É, yes, baby, yes. Tá, tá, tá. Dessa vez eu quero abrir uma pra você. Obrigada. Vai rir dele. Vai rir, rir. Que 1x1, mano? Você já perdeu de 20x0 que eu vi. Olha, ó. 2x1. Acabou de fazer ponto ele. Ô, o Luca tá ganhando, cara. Cara, eu perdi. 2x2. Bateu 2x0. Não, não bateu não. Resalha, 3x0 sim. Pô, tá muito difícil, né? O bagulho é... É papel, mano. Não, é que isso aí é pra jogar na parede, né? Ô, então, vamos, vai. Vai, defesa do Ivra. Vai, vai pra lá. Ah, tá, bora, bora, bora. Não, tá farel, pelo amor de Deus. Vai, não, defesa do Ivra, assim. Vai, dá, dá. Eu já defendi 3x0 o arco. Não, calma aí. Vai, eu vou defender ele. Tu gol, tá farel. Eu tá farel não defendi assim, não, mano. Vai, Lucas. Só falando. Vai, vai, faz seu nome. Não, 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 não. Não, calma aí. Não, não, não. Ô, moleque. Ô, moleque. Calma aí. Para de fechar. Calma aí. Vai, não. Ô, moleque. Faz seu nome. Ah, eu não tava gravando. Para, para com isso. Vou até colocar no fichário aqui, peraí. Pra todo mundo ver a sua humilhação, vai. Isso foi um gol? Foi, foi um gol. Mas o gol não é espelho? Não, a parede toda é muito grande. Vai. Tava um ombro? Não, foi nesse aí. Você é um ombro? Agora. Nossa! Sou só eu ou ficou mais style esse estúdio assim? Mas como assim que tá tudo apagado? Eu acho... Não é certeza. Eu acho que a gente acabou chegando muito cedo. As crianças também não estavam nem decorrendo o texto ainda. Tava só rolando um futezinho. Eu não sei. Eu preciso conferir os preços dos produtos. Então, o que resta é a gente esperar o mercado abrir. Eu vou tentar achar alguma coisa. Peraí. Oi, Lucas. Ah, só tem gente falsa aqui. Calma aí, Lucas. Calma aí, Lucas. Calma aí, Lucas. Lucas, Lucas, Lucas. Ô, que tem um vento ali. Calma aí. Lucas, você não tinha gravado na minha bochecha? Peraí. Se liga. Melhorou bastante? Não, não. Melhorou? O responsável é a Jolie. Cara, eu não sou super... Eu sempre apertei a bochechinha do dia. Nunca deu ruim. É a DG. Ô, não tá parecendo a novela das nove? Não faz droga. É a DG. Como que você faz isso? Trava a voz e depois... Aí vai já... Aí você vai... Não. Não. Eu não entendi. Ô, Lucas, eu te falei que eu sei imitar o speech. Acho que já. Eu não te falei. Falou. Não falei. O Rony é o quê? O Rony você ganha fica com a família. A família você ganha fica nunca abandonado. E quando vai ficar bom nisso? Sai. E quando você vai ficar bom nisso? Sai. Oi, zinners. Agora quem controla aqui sou eu, tá bom? Levando minha câmera. O look são... Você que faria? Não, cara. Aqui coloca, sabe? Ah, tá. Zin. Mano. Amigão. Tá aquele negócio assim, ó. Ai, como eu sei gravar, gente. Não, não sei não. Você coloca nele. Ô, vocês podem falar mais baixo, por favor. Só pra não atrapalhar os nisso, né? Sim, né? Que é lá o filme aí. Should I give you all my hours And I have the chance Com a música do Bruno Mars na minha cabeça, gente. Dá oi, já. Nossa, o Jânio é hoje. Vocês estão vendo como é que ele me trata, né? Beijo. Vamos lá. E aí O Caiano, que é o... Vamos lá, o cara vem com o meu parceiro aqui, ok? Vamos ver o nosso mercado, tá vendo? Acho que eu vou pegar um pouquinho disso aqui e levar pra casa. Aí não gasta dinheiro. Cinquenta e oito reais? Essa pessoa que tava pegando, o que que ela comprou? Olha, sinceramente, eu não reparei, mas acho que foi no máximo uns dois itens, assim. E deu sessenta reais? Entenderam porque eu sou tão zinza de vez em quando? Eu quero colocar uma curtida lá em casa e tá beirando os... Ah, tá bom. Já entendi, ok? A sua vida é um conto de falhas, tá? Mas aqui, gente, se dois produtos deram sessenta reais, imagina o que eu quero comprar. Como? É muito bom esse vídeo. Lá daí, Edson. O que aconteceu, Vivi? Fala pra nós. Eu ia me com o meu celular. Tá certo, não pode ser criança. É que é o amor da vida delas. Eu tenho 14 anos, na verdade. Nossa, Vivi me representa demais, cara. Gente, eu vou ver se isso aqui... Pera aí, ó. Eu vou ver se esse tripé... Gente, eu vou ver se esse tripé é realmente... Bom, eu vou correr e eu vou ver se eles se mexem. Não, não, não. Eu posso ter ideia. Tá faltando o Magno. Tô bombando. Muito óbvio, 10. Gente, agora eu que vou gravar um vlog aqui pra vocês. Olha todo mundo aqui. Não! 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 Meu Deus! Não! O Jean tá reclamando com o Luca porque eu não deixo ele gravar um pouco. O Jean nunca vai me achar. Aí, ó. Tira o Luca. Fala. Júlia. Eu vou chamar minha mãe. Dá o meu celular agora. É que eu fiquei sabendo, Júlia. É sério. Se você não der o celular pra ele por 10 segundos... Salve, família. Agora é minha vez... Já pegou o celular. Agora é minha vez de cuidar daqui. Eu que vou gravar as coisas aqui. Aqui quem tá falando é o Alex, a Nath aqui. A gente vai lá conhecer um pouco do SBT, né? Ah... Mano, a Mona não tá aqui hoje. Eu ia mostrar pra vocês a Mona. Mas a gente também tem uma presença aí, Lúcia. Da Estrela. Eu sou. Da Estrela Jolie, no Paco Moça. Ah, é? Você viu nossa cena hoje? Eu vi... É... Não, Júlia. Me tem que dar sério. Verdade, né? Eu sou trouxa, né? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu tenho uma percepção sobre isso. Posso dar meu momento de discurso? Não, fala aí, fala aí. Vai falando. Acho que todo mundo que tinha que passar por uma experiência como essa, devia se seguir do jeito que começou, entendeu? Humilde. Humilde. Tá. A humildade tá faltando, você sabe. Não, e o pior é que ninguém. Ah, nem percebeu o que você tá falando. Quando eu lançar a novela, ninguém vai poder falar, nossa, depois que lançou, já ficou chato. Porque eu já era chato antes da novela, entendeu? Exatamente. Todo mundo sabe disso. O cara lançou um doce do nada, velho. Oi. Nossa, você não tava reclamando que você não tava te gravando? Bateu, xingou, fez tudo. Foi ti. Me agrediu. Se eu mostro o roxo que tá o meu olho... Ah, tá. Tá rindo a minha cara ainda. Ué, tá rindo a minha cara por quê? Eu tô falando sério. Você tá vendo eu rindo? Nossa. O que tá com o xixi do Jaco? Vai dar uma cena. Mostrou o quê? Mostrou o quê? Dá uns tapinhos pra cima. Amig, vai duro. Parece que é qualquer coisa, mas... É muito bonitinho. Ô produção, pra que todos esses vídeos das crianças? Ah, é que eu pensei. Se a Dudu tá tão incomodada quanto a Vivi, eu acho melhor fazer alguma coisa pra distrair ela e fazer ela dar umas risadinhas. Pois é. Não é só de grosseria que se vive um homem, né? Ah, quando ele quer ser fofinho, ele consegue, né? Mas conta aí. O que você tava querendo comprar no mercado que te deixou tão afetada? Bom, como você foi muito fofo, eu vou te falar. Era um notebook. Um notebook? Não. Não te interessa, palhaço. Não venha forte não. Você acha que eu não te conheço? Você me deu essa voz fofinha, entendeu? Esse jeitinho, gentil, de príncipe. Só pra falar dessa parada. Para de graça. Para de graça. Viu? Você tá nervosinha demais pro meu gosto, viu? Eu não tô nervosa. Ah, assisti mais uns clipes aí então, vai. Eu não tô nervosa. Com a verdade. E aqui começa o estúdio 7. Achei a porta do estúdio 7. Daqui a pouco vai ter info. Vou assistir a minha Júlia aqui, tá, gente? Não se enganem, hein? Aqui tem... E eu acho que esse vídeo foi lá. A gente já deve estar com... Aí passou a minha Júlia. Tem a salinha. Aqui tem... Ó, sem spoiler. Aí aqui tem a logo do SBT. Uma vez, gente, vou contar uma história pra vocês. Tava o Lucas... Não, tava o Miguel Anjo e o Miguel Schmidt. E eu peguei isso daqui e eu arredei pra frente e caí na cabeça deles. Mas assim, ficou tudo bem. Ninguém se mascou, tá? Eles conseguiram segurar um negócio e ficar assim... E a Rosinha veio ajudar, obrigada. Bom, gente, aí depois, saindo desses murais, a gente vem pra cá que é a sala de maquiagem e cabelo. O Gabriel... Faz o cabelinho. Faz o cabelo. Porque ele não tem... Agora... O Gabriel tá fazendo um negócio na minha cama aqui pra não ficar com frizz. Que frizz é uma... Polícia. O que é polícia? Não sei. É uma bororoca. Se a gente arruma ela num paraquete... Que isso, Gabriel é o vento. Parou. Pera aí. Chegou, mamães. Chegou, mamães. Chegou, mamães. Tá gravando. Essa coisa é uma linda. E aqui quando o Honor tá aceso é porque tá gravando. Ou seja, a gente tá gravando agora. Então a gente só pode entrar no estúdio. Vamos lá pra aquele final do corredor. Oi, Guilherme. Dá um aqui pro TVzinho. Gente, aqui é a salinha que a gente mostrou, né? Aqui, mais uma salinha. Isso aí. Hoje ela tá fazendo texto. Vou fazer silêncio. Gente, armários. Sabe aquela cena que a gente gravou? Uhum. Eu tô vindo dessa... Eu vou ir pra essa cena agora e depois... Ah, que aconteceu? Chegou no meu quarto. Sem spoiler, gente. Só falando que ela vai no meu quarto. Aqui, ó. Esse aqui que a gente usava antigamente nos workshops. Floquinhas que a Rosinha coloca pra gente. Olha que fofinho. Pra gente poder fazer atividades e refletir um pouquinho sobre a vida. Porque a gente não reflete. É... Tafazinho. Tafazinho. E login da SBT. E espelhinho como sempre, gente. Mostra a língua. Isso aqui, ó. Você tem a raio, tá? Trocou de ordem. Gente, então. Quando troca de ordem, é assim. A gente tá gravando uma cena e tava dizendo que era outra cena. Aí, trocou. Vai ser uma outra cena no lugar dessa cena. Entendedor. Cara, que felicidade. Não, Lucas. Só porque você falou isso, agora eu vou te perseguir. Mas eu sou feio. Não posso aparecer. Vamos fazer um... Vou perseguir ele. Vamos fazer um... Seu braço tá pintado também, você tá vendo, né? Tem um coração. O braço eu não tô vendo. Tá sim. Gente, vamos falando um pouco. Vamos, cara. Então... O meu sumiu, meu. Chamou o que? Olha, gente. O braço pintado dele. É obra da Jolie. É, mas faz parte. Ela... 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 Ela foi malvada comigo. Mostra, gente. Ela... Ela bateu em mim. Ela gritou comigo. E... Ela... Ela... Ela pintou. Eu não queria. Se eu quisesse fazer tatuagem, eu não teria feito. Esse recado é muito importante. Karen rios com lições de vida. Vamos lá. Não. Eu realmente não posso dar lições de vida. Não, por quê? Ah, e algumas não, vai. Por quê? Mas sim. Pra escola tem que ir bonita. Porque a escola vai marcar uma época da sua vida que você vai lembrar. Ah, por isso que pra mim não deu certo. Agora eu entendi. Não, ia feio. Não, eu também. Eu também. Você está rindo por quê, cara de pau? Eu acho que vale a pena dar uma investida pra poder ir na escola. Hein, Vitória? É claro. Tem que ir bonito pra escola, entendeu? E as fotos. Aí você vai ver daqui uns anos as fotos. Exatamente. Você tem uma cara... Todo mundo com o olho. Ah, mas quando eu ia pra escola não tinha esse negócio de celular, de câmera. Não tinha nada disso. Mas fica guardado na memória. A gente nunca esquece. Mas os outros... Você tem a memória. Olha lá. Ah, mas a opinião dos outros é a opinião dos outros. Tem um menino olheiro. Me fala um pouquinho sobre o seu personagem. Ahhhh. Ahhhh. Cê tá vendo, meu amor? Eu sou ligeiro. Olha, Glaucia. Glaucia. Fiquei sabendo que é a vilã da novela. Glaucia é a vilã da novela. É o mal maior, assim. É o mal maior feminino da novela. Porque não tem só um vilão, né? Tem pares. Aí já tá contando spoiler. Eu não posso soltar tanto. Tem um outro que eu fiquei sabendo também, né? Conta tudo. É o Victor, mas a Glaucia. Cadê... Cadê a... Qual é o nome? Cadê o meu esmalte? Eu quero fofocar, vai. Que esmalte? Esmalte pra gente fazer a unha fofocando. Ai, eu vou fazer um esmalte. Isso daqui é um pozinho, querido. Um pozinho que dá aquele... Ó, eu só limpo aqui a boca que vai sair o veneno daqui a pouco, né? Ah, calma. De vez em quando vaza mesmo. E deixa eu adivinhar. Eu tenho certeza que ele vai falar... Ai, que isso... Nem é tudo que eu gravei nesse dia. A minha voz é mais grave e não foi nem de perto tudo que eu gravei. Foi muita coisa. As crianças estavam pegando as câmeras da minha mão. Eu falei... As câmeras. A câmera da minha mão. E fazendo de tudo louco. Até bem TV rolando esse dia. Ah, sabe por quê? Ai, porque eu não quero. O que eu quero saber... Mais grave, mais grave. Porque eu não quero. O que eu quero saber é o que a Duda queria comprar no mercado. Tá, e a brincadeira já acabou, hein, crianças? Ainda não, mas pode continuar. Fica à vontade. Eu não vou entrar na brincadeira, mas é por isso mesmo. Eu quero saber o que a Duda queria comprar. Ah, quer mesmo? Aham. Não te interessa. Por que que não me interessa? Fica top. Tchau. Tchau. Chata. Chato. Suportável. Insuportável. Vamos continuar.